A Comissão Permanente de Mobilidade Urbana da Câmara Municipal discutiu em audiência pública o caminho do furto e a receptação dos fios de cobra em Campo Grande. Os mais prejudicados com esse tipo de crime são a Prefeitura, as concessionárias dos serviços de iluminação e comunicação. No início do ano, foram mais de R$ 700 mil disponibilizados pela Prefeitura da capital para arcar com os roubos dos cabos de 578 semáforos. A área de segurança apontou algumas saídas para o problema. A gente tem que criar uma lei lá na barreira, é na saída do Estado. Por quê? Porque todo esse cobre hoje é mandado para o Estado de São Paulo. Então, se a gente inibir a saída do cobre queimado do Estado, eu acredito que a gente vai inibir a compra dos ferrovelhos e vai acabar inibindo o próprio furtador de estar roubando esse material. Porque se você não tem para quem vender, você não vai comprar. É importante que as pessoas que flagrem eventual queima de fios, denunciem. Liguem o 190, chamem uma viatura da Guarda Municipal, indiquem o que está acontecendo para que nós possamos identificar já na origem. Porque uma vez queimado esse fio, fica muito difícil de nós comprovarmos a origem ilícita desse material. Os dados que eu apresentei ali, desde 2022 até março de 2023, nós fizemos a fiscalização em 97 estabelecimentos, mais de 79 operações realizadas nesses locais. Onde também estamos intensificando e agora regulamentando o decreto de uma lei que já existe. Assim, podendo chegar nesses ferrovelhos, nesses locais e saber a procedência, principalmente, desses materiais que estão nesses locais, nos estabelecimentos. Os vereadores professor André Luiz e coronel Vila Sante defenderam uma lei que limita a compra e venda desse material. E a regulamentação das leis já aprovadas pelo Legislativo. A gente precisa de uma regulamentação municipal. Nós já temos uma lei boa produzida por essa casa, mas que falta a regulamentação do município. Sem essa regulamentação, a gente não consegue fazer a fiscalização adequada. Então, o material do desvio do cobre, ele é identificado, mas não há uma legislação que coiba esse tipo de situação. Então, nós precisamos de uma regulamentação da lei que já sugere um controle mais rígido sobre a venda de metais. Não só do cobre, mas também do ferro, que é do roubo dos bueiros. A lei foi aprovada em maio do ano passado. Ou seja, nós temos um ano da sua vigência. Falta regulamentá-la para que os órgãos de fiscalização, a Semadura ou mesmo a Guarda Civil Metropolitana, possa exercer, na prática, a efetiva fiscalização. Legenda Adriana Zanotto